Tem tudo a ver com escolha, com a Série S Versa UV da premiada gama Versa UV da Roland DG. Utilizada por profissionais do mundo inteiro para fornecer aplicações de impressão de alta qualidade, alto impacto e alto valor. Oferecendo a derradeira versatilidade, com a Série S é agora possível imprimir em virtualmente qualquer objeto ou suporte, rígido ou flexível, com até 200 milímetros de altura e 100 kg por metro quadrado de peso, pelo que a escolha de aplicações lucrativas é infindável. Artigos promocionais personalizados, sinalética chamativa, expositores de ponto de venda e gráficos de exposições, protótipos de embalagens, artigos de decoração de interiores, aplicações industriais e muito mais. A tinta Eco UV tem cura instantânea sob uma lâmpada UV, para fornecer uma impressão de qualidade diretamente em quase qualquer superfície. Pense em acrílico, vidro, madeira, plástico, tela, cartão, pele, metais e mais. Imprima tinta branca em superfícies claras e escuras, para criar uma camada base para obter imagens coloridas de alto impacto, e tinta de brilho, que pode ser curada para um acabamento brilhante ou mate, ou ainda efeitos texturados e aplicações especializadas, transformando artigos de baixo valor em produtos premium. Também existem vários modelos à escolha, base plana ou correia. A base plana da série S é ideal para superfícies rígidas e objetos com até 200 milímetros de altura. Com uma escolha entre duas larguras de impressão e três comprimentos de base, é possível imprimirem muito mais do que apenas num suporte padrão. Para otimizar a produtividade, a base de vácuo poderosa pode ser dividida em zonas, para que enquanto um trabalho esteja a imprimir numa parte da base, o próximo possa ser preparado no outro lado. E a função de vácuo inverso facilita o carregamento e posicionamento de artigos pesados e de difícil gestão. As configurações de correia da série S incluem duas larguras de impressão para impressão direta em objetos rígidos de qualquer comprimento, suportes de rolo a rolo e suportes flexíveis, com que as impressoras tradicionais não conseguem lidar, tais como polipel e películas finas. Com um poderoso software RIP, um painel de controle de utilização fácil, bem como uma gama de funcionalidades para assegurar um funcionamento seguro, a série S de baixo ruído é perfeitamente adequada a qualquer ambiente de produção atarefado. A série S Versa UV proporciona a derradeira versatilidade em impressão UV, até 200 milímetros de altura. A escolha é sua. Sem limites. E aí